e nao fumi modo persec tente achei que era um tente não e ele parte no yushu mano o herói da espada escudo gabrisa brava deus brava brava eu achei que era o herói da espada mano é isso bora nao fumi é tipo é um anime meio que parecido com um suor de arte online o que eu pensei até aquela mulher Gado. Gado. E agora virou o Sasuke. Caralho, que cara fudido, mano. Apareceu. Caralho. 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 Real, mano. Iron Man. que eu passei ó que bolado carai que mina vagaranha né mano cê é louco cara mas tem que se fuder mesmo gado gado tem que tomar no cu gado tem que se fuder cara oi só por seu herói do escudo mesmo não fazendo nada de errado me fizeram inferior das profundezas do meu ódio a força de um demônio despertou eu vou matar todo mundo que entra no meu caminho e ele tem um escudo o poder do demônio esse mundo pode então me trair liberaram meu furo a minha maldição eu tô de volta e vou me vingar só queima tudo daí que eles estão todos vocês vão pagar por toda humilhação cada um vai se culpar mas que a minha atenção o mundo da volta e que se vai te morrer no lugar brindo vocês não vão tirar mais nada de mim você é louco eu me vim ali que ele fez referência real ao Iron Maiden né meu carai Gabriza tem uma voz a voz do Gabriza é perfeita para rock não agressivo né mano cê é louco muito boa não é um fumo do maior sec nunca assisti esse anime velho e nem vou assistir é de gado não é mesmo 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 tu** to kind